Eu nunca vi um homem só derrubar um batalhão Ele é careca, esse gente guarda a constituição Lá em Brasília todo mundo já tem medo do xandão Derruba político, corrupto, cambada de ladrão Mas se todo mundo andar na linha Não tema, não corra, não fuja das quatro linhas Mas se todo mundo andar de boa Eu digo assim, eu vou falar desta pessoa Alexandre, Alexandre de Moraes Alexandre, Alexandre de Moraes Eu nunca vi um homem só derrubar um batalhão Ele é careca, esse gente guarda a constituição Lá em Brasília todo mundo já tem medo do xandão Derruba político, corrupto, cambada de ladrão Mas se todo mundo andar na linha Não tema, não corra, não fuja das quatro linhas Mas se todo mundo andar de boa Eu digo assim, eu vou falar desta pessoa Alexandre, Alexandre, Alexandre de Moraes Alexandre, Alexandre de Moraes Alexandre, Alexandre de Moraes Mas tu falam, você é doido Vai falar, vai Vai falar, vai Vai ser ótimo, você vai é preso Alexandre, Alexandre de Moraes Alexandre, Alexandre de Moraes Falam, oi Minhas pontas estão bloqueadas Alexandre, Alexandre de Moraes Alexandre, Alexandre de Moraes Neto, Neto Brasil, Brasil, Brasil Vira do Ipiranga na escola É, oi Brasil, Brasil, Brasil Sempre escura Vira do Ipiranga, fila do Ipiranga na escola Uh, nós estamos есть Obrigado.